Acho que a gente está hoje com bastante clareza da crise que a gente vive entre representantes e representados. A sensação generalizada de que o nosso congresso hoje não nos representa. Ninguém mais aguenta manter o cenário político atual, as mesmas pessoas. Renova, ele entra nesse ecossistema fornecendo uma solução para diversos movimentos políticos, para diversos indivíduos no Brasil todo. Tem gente muito disposta e muito afim de participar. Uma ideia quase que divina no meio político. É algo que nunca foi feito, na complexidade que a gente queria, na abrangência que a gente queria, na pluralidade que a gente queria. A questão de diversidade que eles focaram muito, eu como mulher negra, acho isso super importante. Não é um programa focado em partidos, em movimentos ou em ideologias, é um programa focado em gente, gente boa. E acho que não foi fácil para o Renova ter que escolher, de tanta gente, mais de 4 mil inscritos, 100, 150 pessoas. Essa tomada de consciência passa, de uma certa forma, por uma busca por alternativas. Tentar mudar esse paradigma de que pessoas boas não estão na política. Uma energia de fazer acontecer. E é por isso que eu acho que o Brasil tem jeito. Porque eu estou vendo essa energia vital, pulsante, nas pessoas que estão construindo o Renova, nas pessoas que estão participando do Renova, que estão acreditando no projeto. As pessoas estão vendo o Renova como uma esperança. Para uma população que está desacreditada, que já sofreu tanto nos últimos anos com a nossa política, acreditar que dá para mudar já é um começo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto